para o meu canal tinha um lv mais mais um vídeo de freefly galerinha eu vou estar trazendo esse vídeo aqui galera porque nunca mais trouxe vídeo para você né eu vou estar trazendo esse daqui é só para entender mesmo vocês e botar aqui uma enqueada não estou ensinando aqui para vocês dando a guardia hoje eu não estou muito bem mas deus sabe todas as coisas fui já na parte do avião como sempre eu volto fui ó galera primeira dica sempre você tem que pular em lugares onde você se sente bem como eu me sinto bem aqui falando em post 9 galera eu vou pular aqui em post 9 para mostrar para vocês eu ainda não peguei em pratinho né eu ainda não peguei a mãe das temporadas mas eu tô jogando mais pouco galera porque tá difícil jogar porque eu tô aqui no ceará né embora entrar até hoje ela tá aqui do cara eu moro aqui até hoje eu vim passear aqui mas logo logo minha meta é crescer comigo todo né mas se não der para crescer tiver 50 pessoas 300 pessoas me assistindo tá bom pra mim tudo faz de 300 pessoas como uma pessoa isso aí galera sempre siga sempre vai galera sempre vai fazendo zoado assim galera pulando fazendo zoado para poder quando eu trago um cara perceber que está aqui para ele vir mais gente eu não acho que não não acho muito bem legal eu tenho assim para é que eu já estou dançado sempre lutear galera com muita cautela ter paciência e sempre andar assim para não tomar capa pra galera indo pro lado e pro outro tem um cara que eu já atraso ele que eu já to bem armado ta naquela vareta galera cê já achei que ta naquela vareta? nossa ele tomei mas é isso mesmo galera tomei porque eu fiquei muito parado mas eu vou jogar outro aqui voltei galera já to fazendo vocês pegarem treta já matei uma aqui peguei meu token aqui e agora eu vou lá pra patch e é isso galera naquela hora eu perdi lá desatais pô mas eu vou recuperar nessa partida aqui eu prometo pra vocês ou não né galera se inscreve no meu canal compartilha ah pô o gelo não saiu galera mas eu queria mandar vocês se inscrever no meu canal galera eu to muito ruim hoje voltei galera é pela unha espontada eu perdi patrão panamem morri eu mesmo me segue poisa aí galera esse é o meu video espanhol E é isso É até que ganhei uns pontinhos Matei dois Fui Tchau